Eu disse eu aqui, tu é bocada, tu é bocada, tu é bocada Eu disse eu aqui, tu é bocada, onde cheguei respeitado pela barra de ar Exatamente Marrom aí viu, anota aí do caderninho Essa aqui eu fiz mais com as caixões que eu mesmo Ele é humilde e diferente, anda de carro importado Com relógio de ouro, com os caras da tebrada Quando chega da balada, é repilei pro bichão E a galera junto com ele achando bom Abre o som do porta, vale, bota o som da lampada Eu disse, ei vaqueiro, tu é bocada, o vaqueirinho Tu é bocada, tu é bocada, tu é bocada Eu disse, ei vaqueiro, tu é bocada, onde cheguei respeitado pela rapaziada Eu disse, ei vaqueiro, tu é bocada, tu é bocada Eu disse, ei vaqueiro, tu é bocada, onde cheguei respeitado pela rapaziada Exatamente Já vai O negócio é o seguinte, se o amigo tiver completado ano, manda pra ele que ele vai gostar Parabéns, solta de menor Acabar diferente, andar de carro importado Com relógio de ouro, com os caras da quebrada Quando chega da balada, é repilei pro bichão E a galera junto com ele, achando bom Abre o som do porta, vale, bota o som da lampada Ô vaqueiro, tu é bocada Ô vaqueirinho, vai Tu é bocada, tu é bocada, tu é bocada Eu disse, ei vaqueiro, tu é bocada, onde cheguei respeitado pela rapaziada Ô vaqueirinho, vai Tu é bocada, tu é bocada, tu é bocada Eu disse, ei vaqueiro, tu é bocada, onde cheguei respeitado pela rapaziada Eu sou da favela, ouvindo o gueto Batendo na panela, derrubando o preconceito Pra você que pensa que nego correndo é ladrão Um branco de gravata roubando de montão Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás de progresso pra me adiantar Só quero que a minha família é mais feliz Um sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que bala de ouro E se tudo der certo Daqui um tempo Nós vamos dar sorrindo à toa Eu, Beto Macho, vou atrás do que é nosso Eu vou mostrar que favelado também pode Dá risada da cara de quem desmerece Olha só, os moleque tá de poste Abra a janela pro vento bater E se for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abra a janela pro vento bater E se for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa os menores voar É isso aí meu filho E você deseja pra mim Eu te desejo Caio da mídia Abra a janela pro vento bater E se for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abra a janela pro vento bater E se for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Pena voar Você terminou E superou E eu me virei pra te esquecer E agora que passou Você vem implorando o meu amor O meu amor Eu fui fraco, te acertei E virei trago desse amor E eu te juro Foi a última vez que a gente voltou Se por aquela porta você for sair Me faz um favor Desistir de mim Desistir de mim E por aquela porta você for sair Me faz um favor Desistir de mim Desistir de mim Você terminou E superou E superou E superou E eu me virei pra te esquecer E agora que passou E agora que passou Você vem implorando o meu amor O meu amor Eu fui fraco, te acertei E virei trago desse amor Eu te juro Foi a última vez que a gente voltou Se por aquela porta você for sair Se por aquela porta você for sair Me faz um favor Desistir de mim E desistir de mim Se por aquela porta você for sair Me faz um favor Desistir de mim E desistir de mim Meu parceiro Juci é da extrema Tamo junto e misturado Passa nois aí papai Estourou, estourou Olha a maçã Meu Juazeiro do Norte Tamo junto Embora perereca Taca o pau meu filho Vem assim ó Bora vamos beber Que sem beber Não presta Já tô ficando bebo Eita cana da molesta Bora vamos beber Que sem beber Não presta Já tô ficando bebo O cachaça da molesta O leste da molesta O vexão O vexão O vexão O vexão O vexão O vexão Eita cana da molesta Bora vamos beber Sem beber Sem beber Já tô ficando bebo Tô ficando bebo Eita cana da molesta Eita cana da molesta O vexão Eita cana da molesta Já tô ficando bebo Eita cana da molesta Agora vamos beber Eita cana da molesta Eita cana da molesta Eita cana da molesta Eita cana da molesta Já tô ficando bebo Vai, chegou Eita cana da molesta 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto